Olá! Já pensou em alongar? Não? Pois é, na sua cama, na sala, no tapete, num colchonete, você pode fazer esse alongamento. Então vamos começar porque é tudo muito gostoso, gente! Vamos lá! Pegue seu colchonete ou uma toalha e vamos dar início a esse gostoso alongamento. Vamos deitar, vamos nos posicionar. Acomode-se, viu, gente? É gostoso, fácil, fácil de fazer. Fica de decúbito lateral, que é a parte lateral do corpo. Eleve primeiro a perna de cima, procurando segurar o pé. Se você tem dificuldade de alcançar o pé, você pode também pegar aqui na parte do tornozelo. O importante é você tentar segurar a perna. Vamos segurar um pouquinho, fazendo a extensão dessa musculatura da coxa. Vamos lá! Contraia bem seu abdômen, né? Respire, não precisa bloquear a sua respiração, não. Respire normal. Inspire e expire. Fique pelo menos uns 30 segundos. Claro que nós não vamos ficar 30 segundos. Televisão é tudo mais rapidinho. Mas em casa, depois, você pode fazer assim. Pronto. Segurou. Sentiu essa musculatura sendo puxada, gostosa, né, gente? E vamos agora puxar entre a perna e a coxa. Segure firme. Flexione seu pé. Segure um pouquinho. Estenda devagar a sua perna. Vai estendendo e vai dentro do seu limite. Puxe sua perna até onde você consegue puxar. Puxou sua perna. Puxou sua perna. Sentiu a musculatura. Volte devagar. Estenda ela toda até que seu pé coloque lá na ponta no chão. Deite a cabeça e alongue seus braços. Inspire e expire. Volte devagar. Posicionando do outro lado. Volte devagar. Sente-se. Isso. Confortavelmente. Aí na sua sala, no quarto, na varanda. E você vai sentir muito bem com alongamento. Posiciona. 90 graus as pernas. Puxe a primeira perna. Faça a mesma coisa que você fez com a outra perna. Sinta o alongamento bem na frente da coxa. Não deixe o seu abdômen solto, não. Fique firme. Se sua mão não consegue pegar na ponta do pé, coloque a mão no tornozelo. Importante é você alongar. Segurou. Puxou. Mais ou menos 30 segundos. Vire a posição da perna. Segure. Flete o pé. Entre a perna e a coxa. Inspire e expire. Alongue a perna devagar. Isso. Mas respeita seu limite. Vá até onde você consegue. Sem sentir dor. Vamos lá. Segurou. Volte devagar. Alongue sua perna. Deixe seu pé tocar o chão. Alongue seus braços. Inspire e expire. Respire fundo. Volte devagar. Posicione e fique sentada. Isso. Vamos sentar. Que delícia. Ai, que gostoso alongar. Entrelace os dedos. Inspire. Expire. Alongue seus braços. Solte o ar. Coloque a mão na lateral e inspire e solte o ar. Volte devagar. Passe para o outro lado. Inspire e expire. Mantenha sempre seu corpo alinhado. Solte os ombros relaxando. Movimento suave e devagar. Volte devagar. Devagar. Mantenha seu abdômen contraído. Mexa suas mãos. Abre e feche. Gire em torno do punho. Gire em torno do punho. E volte ao contrário. Ai, gente. Alongar é bom. Eu recomendo. E é tudo de bom. Faz muito bem. Todos os dias de manhã, antes de sair da cama, tem uma bela espreguiçada. Antes de fazer qualquer atividade física, passe por um médico. É muito bom para você e você vai ter muito mais tranquilidade em executar os exercícios. Quer falar comigo? Anote aí os meus contatos. Vai ser muito bom receber você nos meus e-mails, comunique com a nossa produção e faça parte da nossa ginástica. Eu espero você e até a próxima.